Desde o início do Marcas Inesquecíveis, o Instituto Amostragem foi responsável por fazer a pesquisa. É líder de mercado há muitos anos. Para garantir a credibilidade, a equipe de profissionais é treinada e acompanhada por supervisores. Todas as perguntas realizadas no questionário, que a pergunta básica é qual o primeiro nome que lhe vem à cabeça quando se fala o nome do produto ou serviço. Essa resposta tem que ser absolutamente espontânea. Então, o que o entrevistado responder vai ser anotado de forma espontânea, literal, para que aquilo que foi dito represente a força que a marca ou o serviço tem na lembrança do consumidor. Nessa edição, 300 pessoas foram ouvidas. A pesquisa vai mostrar as mais conhecidas marcas em diversos segmentos. Os formulários são aplicados na zona urbana de Teresina, com homens e mulheres com idade acima de 15 anos, das classes A, B e C, de forma individual, em suas casas e em quase 30 bairros. São mais de 100 segmentos analisados, com um nível de confiança de 95%. As informações foram colhidas entre os dias 6 e 9 de março desse ano. E depois de todo esse trabalho, o momento é para analisar as respostas da população. Além desse cuidado do processo de entrevista, há uma checagem, se o entrevistador realmente fez aquele trabalho de acordo com o processo de amostragem, e há uma crítica interna desse questionário. Quando chega aqui no Instituto, os questionários são revistos. Alguma dúvida sobre aquele tipo de produto que surgiu espontaneamente na cabeça do consumidor ou o serviço, a gente faz uma busca nos sites de busca para ver se aquilo realmente existe. De modo que a gente tem um controle muito rigoroso sobre esse tipo de trabalho e dos demais trabalhos que a gente faz, mas por todas as perguntas serem espontâneas, a gente tem mais esse cuidado de ver literalmente as respostas que foram emitidas. E agora as empresas estão na expectativa para saber se vão receber o selo do Marcas Inesquecíveis. Os ganhadores serão apresentados em uma noite especial, no dia 16 de dezembro. No Piauí, a cada dois anos, uma pesquisa é realizada para identificar quais marcas, em diversos segmentos, são as mais lembradas pelo consumidor. O projeto Marcas Inesquecíveis acontece no próximo dia 19 de novembro, com cobertura da TV Antena 10.